Música, informação, prestação de serviços, estação e prensa, o seu canal YouTube, que também é rádio. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha nesta terça-feira. Pelo menos aqui em São Paulo, na ZL Zona Leste, São Miguel Paulista, 14 graus. 8 horas 10 minutos, 14 graus, Zona Leste, está frio. Agasalhe aí os seus filhos, viu mamãe? Aliás, as crianças já foram para a creche, não é? Os filhos já foram para o colégio e a mãe está lavando roupa, lavando louça e nos ouvindo aqui. Muito obrigado pela audiência, viu? Eu quero mandar um grande abraço ao amigo nosso de muitos anos. Eu conheci ele em 1981, uma pessoa super bacana, super tranquila. E todos nós passamos por problemas pessoais, né? Nós temos os nossos problemas privados, todo mundo. Todos nós somos iguais. Obviamente perante a Deus, não é verdade? Algumas pessoas desviam do caminho, justamente pela ganância do dinheiro de uma vida diferente, não é verdade? Mas não é esse o caso. Mas eu vou falar de uma celebridade que, aliás, ele ajudou muita celebridade a ficar famosa. Ou, aliás, volta a fita para trás, eu sou do tempo da fita. Ele ajudou muitas pessoas que não eram nada, não eram nada na televisão, no próprio rádio, no teatro. E ele ajudou muita gente. Eu sou prova viva disso. Ele ajudou muita gente. E para quem o conhece fora da televisão, nos bastidores, é uma pessoa muito bacana. É claro que vai passando um tempo e nós temos as nossas manias. Por exemplo, se eu perguntar para o pessoal aqui da redação, o que vocês acham da minha pessoa? Eles vão dar risada. Porque eu sou chato pra caramba na questão das coisas certas, corretas. Uma coisa que eu não admito. Eu não admito porque eu não faço isso. Atrasos. É claro que os atrasos ocorrem dependendo da situação. Por exemplo, hoje eu falei, no outro bloco, sobre o transporte público, ônibus, em duas regiões aqui de São Paulo, que estão atrasados ainda. Isso aí vai ocorrer durante... Já são duas empresas que já não servem para porcaria nenhuma. A SP Trans, que é um órgão fiscalizador, no papel, mas não funciona, porque nós não temos um presidente da SP Trans que seja o capacitado. E o cargo dele é apadrinhamento político. Então, o que tem que acontecer? As pessoas têm que se virar. Aliás, as pessoas sempre se viraram. Se for olhar bem, a gente não precisa nem de governo. As próprias pessoas, elas que se viram. Já perceberam? Eles só determinam ordens, leis, e a gente tem que cumprir. E eles não cumprem. Não é verdade? Mas não fugindo do foco, mas eu falando sobre atrasos. Nesse caso, é claro, vai atrasar, você ligue o patrão, olha, aconteceu isso, porque você sai mais cedo e também vai passando o tempo e nem todo mundo vai pegar carro de aplicativo para ir trabalhar. Porque o patrão não vai reembolsar. Mas eu digo assim, por exemplo, eu sempre fui assim. Se você marcou um horário comigo, vamos dar um exemplo aqui, sete horas da manhã, você pode ter certeza que pelo menos você marcou comigo para que eu compareça nesse compromisso às sete horas da manhã. Eu, eu, Edson, eu estarei lá seis e meia, no mínimo, se não tiver uma hora antes. Eu sempre fui assim, sempre. Compromisso é compromisso. Eu não atrapalho a vida de ninguém. Até onde eu sei, eu não atrapalho a vida de ninguém. E o pessoal aqui da equipe tem que elogiar, todos eles chegam cedo também. Claro, já conhece o meu sistema, né? Ah, o ônibus atrasou. Não, não, o ônibus atrasou, não. Você atrasou. O metrô atrasou. Não, o metrô não atrasou. Foi você que atrasou. Sai mais cedo. Sai mais cedo. Tenta fazer o que eu faço. Marque aí 40 minutos antes, meia hora, porque se atrasar, no caso de hoje, por exemplo, é um caso diferente, porque os ônibus demoraram aí duas, três horas. Atrasou mesmo. Então, aí é um caso diferente. É claro que tudo tem o seu... Tem a vírgula. Então, é isso aqui, eu estou falando eu. Mas eu quero mandar um grande abraço, que Deus te proteja, principalmente Deus, e que você consiga resolver as suas situações. Ontem, eu vi as pessoas usarem o nome desse rapaz aqui. Eu trato ele como um rapaz, mas é um senhor. Mas eu lembro dele de 1981, que eu o conheci na Avenida Miruna 713. Quem é do rádio, que está me ouvindo agora, vai lembrar o endereço famoso, que hoje é um hospital. Qual o nome do hospital? Você passa por ali todo dia, Otávio e Cristina? Você mora naquela região do aeroporto? Avenida Miruna 713. Quem é do rádio, vai saber de onde eu estou falando. Lá, era a rádio mais ouvida do Brasil. E já vou dar um detalhe para você. Não é a Globo, não, viu? Em 1981, não era a Globo que estava em primeiro lugar, não. Era outra rádio. Nesse prédio, que é um prédio que eu tenho uma... Eu estou falando para vocês, eu estou lembrando a imagem do prédio. O prédio de cor cinzenta, pegava ali a Avenida Rubemberta, não é? Com outra rua que eu não vou lembrar o nome também, poxa, 1981. E a Avenida Miruna 713. De manhã, quando eu passava por ali, esse horário, mais ou menos, sete e meia, oito horas, muitas mulheres ali, moças bonitas, né? As mulheres são bonitas. Bem arrumadinhas. Na fila, fila do pão, não. Você nem imagina o que elas estavam fazendo ali. Claro, uma vez por semana. Eu passava todos os dias ali, né? Eu tinha um trabalho a fazer ali naquele endereço, Avenida Miruna 713. E um determinado dia, eu conheci essa pessoa maravilhosa, que ontem ele foi objeto de especulações, né? As pessoas não sabem o que está acontecendo, aí fica especulando. Não é? E a gente percebeu o seguinte, é aquela questão de todo mundo querer ter audiência, usando de mentiras, de fake news. Eu não falei nada. Estou falando agora. Nelson Rubens. Ele que tem um trabalho... Aliás, ele é o pai de tudo isso, né? Esses fofoqueiros que tem hoje, aí na televisão, no rádio, na internet, esses sub-fofoqueiros que não entendem porcaria nenhuma. O fofoqueiro que eu digo é o seguinte, é notícias dos artistas, das celebridades, mas sem denegrir. Tem gente que denegrir, né? Então está cheio de sites aí, né? Claro, tem profissionais, mas tem alguns que inventam notícia. Inventa, justamente, o modo desoperante é esse. Inventa notícia do artista, coloca um link justamente para o artista ficar nervoso, e ele responder que não é isso. Aí o cara já teve uma exclusiva para o artista. Hoje, essa molecada funciona assim. Antes é caçada as notícias. Tanto é verdade que vai... Olha, ao longo do tempo, dezenas, centenas de artistas gostam muito dele. Nosso querido Nelson Rubens, que é radialista. Hoje ele só está na televisão, né? No TV Fama, não é isso? Na rede TV. Mas ele trabalhou já como jurado, muito tempo, do Chacrinha. Ô, velho guerreiro. Alô, Leleco Barbosa. Leleco Barbosa foi diretor do programa do Chacrinha. Buzina do Chacrinha. Cassino do Chacrinha. Desde o tempo da Bandeirantes, né? Buzina do Chacrinha. É do meu tempo, é do meu tempo. E o Nelson Rubens foi jurado. Foi jurado do Raul Gil. Foi jurado do programa do Silvio Santos. Até onde eu lembro aqui. O grande Nelson Rubens. E ele fez história. Na televisão, no rádio, e nas revistas também. Revista Contigo, não é verdade? Contigo. TV Ilusão, Revista Amiga. Ele, na verdade, promoveu bastante artistas através das suas colunas. Colunas artísticas, do lado artístico. E o Nelson Rubens está passando por uma situação não muito bacana, não muito legal, mas que faz parte do nosso dia a dia. E que Deus esteja presente, viu? Ok, ok. Nelson Rubens. Um grande abraço do seu amigo Edson Xavier, do Ingeninho do Rádio. Viu? A sua esposa. A família toda aí. Que vocês consigam resolver a situação. E a vida segue, tá bom? Pessoal, é o seguinte. Dez segundos para eu tomar um cafezinho. Que já trouxeram aqui. O Alen Carzinho que trouxe ou foi a Tama Cristina? Pessoal, dez segundos para a gente trocar de matéria. Que é muito importante também. Mas vocês sabem que a nossa jornalista é bate-papo. E vocês gostam, né? Aqui é um bate-papo. É o cafezinho. Eu aqui, você aí, a gente fala de todo mundo. Porque, afinal, a gente adora, né? Fazer igual aquela... A Cordeiro lá. Aquela menina maravilhosa. Que está agora na... Era a protagonista da novela Mar do Sertão. Eu sou fã dela. Eu sou fã dela. Eu lembrei do sobrenome, não lembrei do nome dela. Que agora está... Ficou muito bacana que o negócio... A Tama Cristina está usando esse... Como é que é? Esse tique aqui, né? Como que é? Como é que fala? Você esqueceu? É isso mesmo, garota? Você está certo, garota? É isso aí. Que bacana, né? É Gleice Gordeiro? Depois a gente lembra. Pessoal, é o seguinte. No domingo... Teve uma matéria muito bem feita pelo Fantástico... Sobre os médicos vagabundos... Do SAMU, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Alô, Porto Alegre. Os médicos vagabundos, sem vergonhas, criminosos... Que deveriam estar na cadeia. Vagabundos que recebem dinheiro público e não trabalham. Quantas pessoas através da central de atendimento... Eu estou falando toda essa corja de Porto Alegre, da SAMU... Que, na minha opinião, deveria estar na cadeia. Porque será que não morreu, não teve óbito... Durante esse mau atendimento... Aliás, nem atendia ninguém. Esses vagabundos, são verdadeiros vagabundos... De colarinho branco, junto com a central de atendimento... Essa porcaria do SAMU de Porto Alegre. Ainda bem que o governo aí é sério e está tomando providências, né? Mas, na minha opinião, é atrás das grades. Cambada de vagabundos. E você está lidando com vidas. Isso é homicídio. É omissão com homicídio. Como é que se pode, central de atendimento, os atender de qualquer jeito? A gente custa até acreditar quando vem essa matéria para a gente. Mas o Fantástico... O Fantástico da Globo... Ontem e ontem... Mostrou essa matéria. E nós vamos falar aqui porque já tem... Novidades. Olha só, uma vagabunda aqui... Pessoal, não tem outro termo de falar. É vagabunda mesmo. O que é vagabunda? O que é vagabunda? Não trabalha. E pior, recebe dinheiro, salário altíssimo, pago por você. Contribuinte. Do SAMU. O SAMU é muito bom. Por isso que a gente tem que separar o joio do trigo. O SUS é a mesma coisa. Eu estou usando o SUS. Da minha parte, eu só tenho que agradecer. Agora, existem unidades. Não é? Tem lugar que não funciona. Deveria funcionar. Todos eles deveriam funcionar. E por que não está funcionando? Médica do SAMU deixava garrafa d'água sobre teclado de computadora para fingir que estava trabalhando. Você já ouviu isso na sua vida? Médica do SAMU deixava garrafa d'água sobre o teclado do computador para fingir que estava trabalhando. Quem fala isso é o próprio coordenador. O coordenador dela. É claro que o caso foi revelado por reportagens. Mas uma reportagem extensa. No Fantástico, como disse. E de acordo com a apuração, em média, a cada 100 horas de trabalho contratadas junto a médicos, os especialistas não cumprem 60. Quer dizer, só 40. Recebendo pela totalidade da carga horária do salário. Parabéns ao repórter. Merece um troféu. Giovanni Grisotti, da filiada da Globo em Rio Grande do Sul. Uma das táticas usadas para burlar o controle de ponto de médicos na Central de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, de Porto Alegre, foi revelada em reportagem do Fantástico. Por Jimmy Herrera, coordenador do serviço. Segundo ele, uma das médicas envolvidas na fraude deixava uma garrafa de água sobre o teclado do computador quando se ausentava do trabalho para manter teclas pressionadas. Ela mantinha as teclas pressionadas como se estivesse trabalhando. Com isso, o computador não desligava e nada era registrado no sistema. Diz aqui o Herrera, coordenador. Ela deixou uma garrafa em cima do teclado justamente para que ficasse emitindo um número ou uma letra dentro da tela para que o sistema não caísse, como se alguém estivesse usando o sistema durante esse período todo que ela estivesse ausente. Segundo ele, a tela é desconectada do sistema após 10 minutos sem uso. E isso fica registrado. Assim, médicos que se usam, que se ausentam por muito tempo, precisam dar explicações. Vagabundos! No domingo, dia 27, a reportagem do Fantástico denunciou irregularidades no cumprimento de escalas. Nesta segunda-feira, ontem, dia 28, a Secretaria Estadual de Saúde, a SES, anunciou a abertura de sindicância, demorou, hein? Auditoria e implantação de novos mecanismos de controle na central de regulação do SAMU, como câmeras, que nem tinha lá. Quer dizer, precisa o copo derramar água para a gente tomar providência. Mas que seja, eu estou falando aqui, mas parabéns, né? A Secretaria Estadual de Saúde, que funcionou na medida correta. O médico que coordena a central admite que saía... Olha, o médico que coordenava, ou que coordena, não sei, deve ter sido mandado embora, né? A central admite que sabia da fraude e acusa a direção de não ter tomado providências. Ah, então ele avisou. Então a direção não tomava providência, é isso? Ele conta também que um médico chegou a apresentar 12 atestados, 12 falsos, para cumprir horário menor do que o contratado. Quer dizer, o próprio médico apresenta atestado falso. Prontamente reuni tudo, falei com a médica, que provavelmente estava sendo lesada com o carimbo e o receituário. Diz ele, levei para o Eduardo. Eduardo Eusaldo, diretor do Departamento de Regulação do Rio Grande do Sul. Ela disse que achava um absurdo. Chorou. Foi aberto o processo administrativo e essa médica pediu exoneração, diz aqui Herreira. Bom, de acordo com a apuração, em média, a cada 100 horas de trabalho contratadas, junto a médicos, os especialistas não cumprem 60 recebendo pela totalidade de salário. Há indícios de que a chefia da central do SAMU de Porto Alegre abonava as faltas irregularmente, alegando na folha de pagamentos que havia problemas de marcação pelo relógio de ponto. Quer dizer, ajudando na fraude, né? Isso aqui é crime. A central de regulação do SAMU atende aos chamados via telefone 192 de 493 municípios do Rio Grande do Sul. Olha só o montante, gente. Em 269, os médicos também são responsáveis por despachar as ambulâncias e indicar os hospitais para onde os pacientes serão levados. Ainda ontem, segunda-feira, a Secretaria Estadual de Saúde de Porto Alegre, ou melhor, a Secretária de Saúde do Estado, né? Arita Bergman, gravou um pedido de desculpas. A sindicância aberta pela pasta para apurar o caso tem prazo de 30 dias para ser concluída. Um sistema de câmeras e catracas para controlar a entrada e saída do local também deve ser instalado. Isso aqui já deveria ter feito há muito tempo, né? É independente, né? É a prevenção. É a prevenção. Viu, secretário? Não adianta pedir desculpas. Não vai resolver o problema. A senhora sabe quantas pessoas deixaram de ser atendidas por seus funcionários vagabundos e vagabundas? Ela diz aqui, estou muito triste de testemunhar em 50 anos de vida profissional matérias desse foco. Por isso, nós do governo do Estado queremos, com três palavras, dizer o que estamos imprimindo. Primeiro, um, apurar todas as possíveis e eventuais irregularidades. Dois, corrigir com muito rigor o que está errado, sendo comprovados erros. E três, punir quem não cumpriu com a sua jornada de trabalho, listou aqui a secretária. Por enquanto, os médicos flagrados na reportagem não serão afastados. O coordenador médico, Jimmy Herrera, e o diretor Eduardo Eusade também continuam os cargos. Em nota, o Ministério da Saúde informou que pode suspender os repasses de 25 milhões por ano ao SAMU, caso as denúncias foram comprovadas. Quer dizer, na minha opinião, eu sou um Zé Ruela aqui, um Zé Mané. Quer dizer, o Ministério da Saúde só vai cortar o repasse. Não, está errado. Tem que tirar as laranjas podres, viu, Ministro da Saúde. Cada coisa errada que tem aqui, e é engraçado, quem sabe mais isso aqui é o povão, né? Quer dizer, você vai pegar a sua criança, um exemplo aqui, bobo, mas é sério. Você vai pegar e lidar a pressão de alguém da sua casa. Aí depois tem a pressão muito alta, muito baixa. Aí, o que você tem que fazer? Tomar providências para regularizar a pressão, sei lá, da sua avó, da sua tia, da sua mãe, do seu pai. Você tem aquele aparelhinho em casa. Todos nós devemos ter, eu tenho o meu aqui. E se a pressão estiver muito alta, no meu caso eu tenho pressão alta, se estiver muito alta estourando, o que é que eu tenho que fazer? Tomar providências, procurar um médico, né? Ou ver se meu remédio está correto. Aqui o Ministério da Saúde, ele vai quebrar o termômetro. Não presta o termômetro, vai quebrar o termômetro. A situação continua a mesma. Quer dizer, vai tirar o repasse, vai ficar com dinheiro no caixa, e o povo de Porto Alegre, as pessoas que moram lá, ou o Ministro da Saúde? Isso é uma vergonha. Que palavreado bobo, né? Estrúxulo. Que resposta idiota, imbecil do Ministério da Saúde. Que governo é esse? Isso é resposta, quer dizer, se for comprovado irregularidade, tem irregularidade. O Fantástico mostrou. Câmeras mostraram. Aliás, eu estranho um estado. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, um estado. Porto Alegre, uma das mais importantes cidades. Não ter uma catraca, não ter um ponto eletrônico. Isso é brincadeira. Se fosse lá na Vila Vintém, né? Lá na Vila Vintém, como falava o personagem do Didi, Mocó, São Isau, colesterol no Vagina, Renato Aragão nos Trapalhões. Isso é uma vergonha. Isso aqui, na minha opinião, a secretária de saúde, que ia ser mandada embora, exonerada. E outra coisa, esses pilantros estão todos lá. Quer dizer, eles estão trabalhando. Trabalhando. Quer dizer, ninguém, não aconteceu nada. No mínimo, deveria afastar todas essas pessoas. É capaz, vai por mim. Eles vão afastar quem denunciou. É igual aqui em São Paulo. Um cidadão aí, ele entrou no governo de São Paulo. O pessoal pensa que a gente não sabe das coisas que acontecem em São Paulo, no Brasil. Ele entrou no sistema aí de estradas, do governo Tarcísio de Freitas. Aqui não tem negócio de nomes, não. Aqui a gente fala de... O que está errado, está errado. Aí ele denunciou um esquema de fraude, de corrupção, do governo Rodrigo Garcia. Quem sabe, sabe, né? Rodrigo Garcia é ex-governador de São Paulo, que pra mim foi uma porcaria também. E ele tentou se reeleger. Não foi, não foi. Entrou Tarcísio. E o que aconteceu? No governo dele, corrupção. Quer dizer, o cara ficou pouco tempo. Quer dizer, corrupção nas estradas. Aí um dos executivos que entrou no governo do Tarcísio, denunciou. Olha, e milhões e milhões de dinheiro jogado no lixo, através dos ladrões da corrupção. Aí o Tarcísio, ao invés, as investigações estão aí. O governador simplesmente mandou embora o rapaz que denunciou. Quer dizer, o Cagueta foi mandado embora. Aí na televisão, não, é igual um tipo de futebol, quando o time... Não, ô governador, dá licença, viu? O senhor tá errado. O senhor está errado. O senhor não tá governando a sua cidade, onde o senhor nasceu, não. O senhor tá governando o maior estado do país. O mais importante é a metrópole. E não é a cidade. É o estado de São Paulo. Então, isso aí é conversa fiada, né? Não tem nada a ver fazer comparação com o time de futebol. O senhor, no mínimo, essa pessoa que denunciou, não vou nem dizer que deveria ser promovida. Mas ela foi honesta. Tem referência. Aí trocou todo o time, porque o senhor não gostou que a imprensa falasse que no seu governo tem corrupção. É simples, o senhor fala, não é... Não começou comigo. Começou com o Rodrigo Garcia e nós vamos resolver. É simples. O senhor quer aprender a ser governador? Não é comigo que o senhor vai aprender. É com o povo. Horas. Alô, Mara3656. Um grande abraço. Alô, Delson12345. Alô, Thiari. Aguida Thiari. Muito obrigado. Alexandre. Um grande abraço aí, Alexandre, do estúdio. O Alexandre aqui é da Rádio Integração FM. Um grande abraço, meu amigo. Tudo de bom? Ó, o Alexandre aqui tá chique, hein? Eu vi ele aqui com um namorado da minha vizinha. Você sabia, Alexandre? A Paola Oliveira, que no meu tempo era a Paola Oliveira. Essa lindíssima, essa talentosa atriz, modelo. Linda, linda, linda. A Paola Oliveira, que é namorada do Diogo Nogueira. Ele fez um show aqui na Zona Leste, lá no Itaim Paulista. E tem uma foto aqui bonita pra caramba com o Alexandre. O meu amigo Alexandre, da Rádio Integração FM, da TV Estúdio. Ele tem um canal aí, TV Estúdio 1, no YouTube. Alô, Alexandre. Um grande abraço. Eu tô mandando aqui pra você. Um abraço pra todo mundo aí da rádio. E, se Deus quiser, a gente está por aí, brevemente. A Rosilane. Aproveitando aqui o Alexandre, então, a Paola Oliveira, né? Ela foi vizinha minha. O primeiro celular da minha vida eu ganhei da Paola Oliveira. Da Tim. Eu não gosto nem de falar essa porcaria da Tim, mas foi na época muito boa, né? Ela me deu de presente um celular, aquele pequenininho, cabia no bolso. Viu? Porque a gente sabe a Paola Oliveira, que é uma atriz sensacional. Ela não está em novela agora, né? Mas todo mundo conhece. Paulo Oliveira, namorada, mulher, esposa do Diogo Nogueira, que, aliás, viu, Alexandre? O Diogo Nogueira é um dos grandes artistas do Brasil. Conheci o pai dele, nosso querido, João Nogueira. Saudade, né? Deixou a história aí, João Nogueira. Vamos lá. Rosilane Valadares, um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. Maede. Não, Michele Maede. Muito obrigado pela audiência. Antônia. Não, Cleide. Antônia, muito obrigado. São Paulo Cidade. Muito obrigado. Clair Martins Hotmail. Já colocou o Hotmail aqui, ó. Clair Martins Hotmail. Adriana Felipe. Muito obrigado pela audiência. Mota. Alô, Mota. Grande abraço, viu? Música, informação, prestação de serviços. É o nosso canal. É o seu canal. Fica com a gente aqui, tá bom? Acione aí o sininho lá quando você for no YouTube ou aqui, sei lá onde você tá, né? Pessoal, um grande forte abraço. Que Deus abençoe. Que você tenha uma terça-feira de primeira abençoada, viu? Eu já mandei aqui o abraço pro Delson também, já, né, Delson? Pra Mara já mandei também. Eu só não acionei aqui, né? Vamos lá? A gente volta, pessoal. A gente volta com mais notícias, informação, prestação de serviços. O servidor público, o servidor público, viu? Você que é subprefeito, você que é prefeito, você que é governador, você que é presidente, você que é ministro, você trabalha, o nosso patrão, o seu patrão somos nós. Então você tem que ter respeito com o dinheiro do povo, viu? Por isso que eu não tenho, ó, não tenho, eu não tenho rabo preso com ninguém. Então você pode ter certeza, o que eu estou falando aqui é defendendo você. E não sou candidato a nada. Nunca fui, não quero ser, não autorizo ninguém a usar o meu nome politicamente. Não autorizo. Um grande abraço, fique com Deus. Até a próxima. Hashtag Estação Imprensa.